Vá! 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 Uh! Oh, porra! Eu acho que... Ah, ok. Ok, ok! Tá! Ah, cadê? Pra lá! Safado! Morre! Ah, não! Mísseis! Ah! Ops! Aqui é o Luzik! Tamo mais uma vez aqui com o Sparkster! Ah, porra! Lasers! Pelo amoroso! Pelo amoroso! Eu vou peraí! Tem que matar a Celeste! Eu acho! Ops! Ok! Ah, eu consegui! Tamo aí, tamo aí, tamo aí! Tem que tomar cuidado aqui! Então aqui é o Luzik! Se eu não falei direito, aqui é o Luzik! Estamos com o Sparkster mais uma vez! Nessa fase aqui do... Na nave espacial, não sei! Estamos numa nave! Ah, p***! Uh! Entendi! Espera! Eu não estou na nave! Eu estou no submarino? Eu vi peixes ali embaixo! Hum... Eu não sei! Eu não tenho ideia! Bem... Parece que... Peixes! Parece que... Parece que... Parece que... Submarino! Cadê? Eu não tô vendo nada! Ah! P***! Eu não tô vendo nada! Ah! Eu vi o lado errado! Ops! Ok! Banana! Ops! What the fuck! Ok! Ops! Vamos... Sobre por aqui! Eita caralho! Calma! 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 Ah, caraca. É por sacanagem a parte do jogo. Cadê? Isso aqui é alguma coisa? Eu não tenho... Eu não tenho ideia. Ok, eu vou ficar fazendo isso porque eu acredito que fico invulnerável durante esse estado. Ups. Cadê? Ah, pra baixo. Eu preciso recuperar minha vida. Ah, ok. Ok. Não tem nada pra aqui. Hum, eu consegui. Cadê? Pra cima. Ah, maçãs! Não! Ah, porra! Calma aí, calma aí, calma aí. O que? Tem uma mola lá embaixo? Ok. Eu consegui. Peguei as maçãs ali, pronto. Não, quero ir pra cá. Ah, pra cima. Aí, pô, boa. Vamos pra este lado. Que... WTF? Ok. Fala! 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 Então, tá tendo a inundação. E eu preciso ir o mais rápido possível. Vamos pra esse lado. Vamos pra esse lado. Pra cá, pra cá, pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra esquerda. Pra cima. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Ah! Cadê? Tem que ir pra cá. Ah, não. Sobreviver, né? Aqui. Eu não sei. Não faço ideia! Ah! Shit! Cadê? Hum... É... É... É pra sobre... Eu acho que é pra sobreviver aqui. Ah, eu errei. Droga! Ops! Ah! Verdade! É foda, né? Quando eu... Eu tento... Acertar... Mas... Essa porra... A minha acerta... Ah! Come on! Cadê? 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 Pra lá? Eu não sei. Baby, aqui. Ok. Eu acho que... Cadê? Cadê? What the fuck? Eu fiquei parado ali. Ah! Mas por que que eu fico... Parado por um... Um tempinho? Cadê? Ah! 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 Entendi! Eu não posso ficar spamando esse negócio. Toda hora não, né? É, eu não posso não. Ok. Agora que eu descubro isso, né? Porra! Vamos... Pra cá. Pra cima. Pra esquerda. A direita. Cadê? Eu não posso nada mais não, além disso. Será que eu tenho que ir pro outro lado? Eu não sei. Vamos dar uma olhada aqui. Olha aqui, mano. Será que é pra cá que eu tenho que vir? É! Eu acredito que seja pra cá que eu tenho que vir. E eu tava só perdendo vida. Ops! Ah! Já é um chefe! É! 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 P衝, É! É! Opa! É! Opa! Opa! Água é contida ali! Opa! Opa! Uau! Opa! Opa! Tá bom! Vamo pra cá Vamos Nesse lado Vamos Vamos Pra cá E um chefe É aqui mesmo Vamos tentar Ah, fuck you Agora dessa vez eu vou conseguir vencer Ops Peraí, peraí Posso subir aqui? Posso Calma Cadê? Trote Ah F*** Calma 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 Ah Ai é proida, né? Como é que eu faço pra... wait , né? Não... eu acho que posso simplesmente passar por baixo dele Opa Não, não posso Como é que eu faço? Se eu não posso passar por baixo dele Eu só posso passar por cima dele então Eu acho Calma, calma... Ops É... eu acho que eu matei ele Eu espero que eu tenha derrotado ele. Aí, derrotei ele. Uaaaaah! Fuck yeah! Ok, eu não tenho mais nenhuma vida restante. Que bosta! Beleza. Valeu quem assistiu aí. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, favoritos e se inscreva no canal. E até a próxima! E no próximo episódio no Egito Antigo, eu acho. Falou, gente!